Hello pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, conforme eu prometi, trouxe o copo de chope pra vocês antes dos dias dos pais, tá? Porque, pra dar tempo de vocês fazerem em casa, pra dar de presente, pra dar tempo das minhas clientes também, eu poder entregar pra elas, eu queria fazer isso aqui pra vocês antes de mais nada, porque eu prometi, então, que eu prometo, tenho que cumprir, né? Olha que lindo que ficou, perfeito, a perfeição de um copo de chope, tá? Gente, ó, antes de mais nada, aquele pedido que eu faço sempre, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, pra vocês não significa nada, vai lá e se inscreve no canal, mas pra gente é muito importante, porque fortalece o canal, a gente consegue mais seguidores, enfim, tá? O pessoal lá do Instagram também tá dando a maior força, então segue lá no Instagram também, quem estiver aqui curtindo, vai lá no Instagram também, acompanha a página que a gente vai tá postando todo dia a dia, postando as velas, enfim, tá? Então, eu vou pedir pra vocês, dá o joinha lá, tá bom? Se inscreve no canal, pra fortalecer e chegar esse vídeo pra mais pessoas e muita gente ganhar dinheiro, tá gente? É isso que a gente quer, é isso que a gente quer proporcionar pra vocês, ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que no outro vídeo a gente gravou várias vezes, então eu mandei um beijo pra minha mãe, mas não saiu na edição, enfim, a gente teve que tirar porque gravou vários vídeos, então eu quero mandar um beijo pra minha mãe, Dona Rosa, um beijo, te amo, pra minha irmã Flávia, pro meu sobrinho, Matheus, pra Maria Clara, pro Cipriano, e pra muita gente. Gente, eu vou falar aos pouquinhos, porque senão fica muito chato, né? Tá bom? Um beijo pra todo mundo aí, obrigado pela força, tá? Gente, ó, o que a gente vai precisar hoje? Parafina gel, tá? Hoje eu vou falar da parafina gel, porque a gente não falou dela ainda, ela é novidade aqui, ó, ela parece um bloquinho de gelatina, de gelo, tá vendo, ó? Parafina gel. Quanto tem aqui? 200 gramas, tá? 200 gramas pesadinha de parafina gel. Eu também tenho aqui, ó, dentro desse bolinho, como a gente já aprendeu na aula das suculentas, a proporção de parafina pra proporção de gordura vegetal, então hoje eu não vou ensinar de novo, né, pra não ficar chato e repetitivo, tá bom? Mas tá aqui já, já dei uma derretidinha, já deixei adiantado, tá bom? Pra ficar melhor pra gente, tá? Mas aí vocês vão entender que a parafina gel vai ser a parte de baixo e a parafina de soja a parte de cima, tá? Vou usar o amarelo pra colorir, um pouquinho de laranja, por sugestão da minha assistente, um pouquinho de marrom. Se der errado, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é dela, tá bom? Então a gente vai depois colorir aqui junto e vamos ver o que vai dar, porque existe o chope mais claro, o chope mais escuro, então a gente tem, pode errar nisso aí, tá bom? E a essência de mel e limão, maravilhosa, tá bom? Pavio, né? Pavio tem que estar sempre junto com a gente. Isso aqui, ó, dois palitinhos de sorvete, eu fiz um hachi improvisado, tá gente? Porque a gente também tem que improvisar, né? Se não tem, vamos improvisar. A gente pode colocar o prendedor de roupa, mas como ele tem uma boquinha um pouquinho maior, eu fiz isso aqui, ó, coloquei um elástico com dois palitinhos, pronto, tá feito o hachi, tá? A tesoura, pra gente cortar o pavio, o copinho do chope e uma vasilhinha, depois pra gente bater isso aqui, ó, a parafina de soja, pra gente bater ela, tá meio sujinha de parafina ainda, porque eu acabei de fazer essa daqui, tá bom, gente? Então, vamos lá, bora começar? Vamos pôr pra ela, pra derreter aqui. Ela demora um pouquinho, tá? Pra derreter, mas não muito também, além da parafina, mas daqui a pouquinho a gente volta pra colorir, pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Até já! Gente, ó, já derreteu, tá vendo, ó? Ela fica transparentíssima, tá? Essa sujeirinha aqui do fundo é que a minha panela já tá queimadinha, tá? De... da parafina, que a gente vai derretendo, aí às vezes ela dá uma queimadinha, mas ela é super transparente, tá vendo? Aqui na colher, ó, super transparente. Então, agora eu vou colorir, tá? A coloração, eu vou usar uma unidade desse amarelo, que ele tinge super bem esse amarelo aqui, já vou tirando da bancada aqui pra facilitar. Ó, tá vendo como ele tinge? Pra tingir a parafina gel, a parafina tem que tá bem quente, tá, gente? Pra ela não ficar manchada, porque senão fica lá na hora que você colocar no copo, ela fica feio, sabe? Fica aqueles pedacinhos de parafina, ó, vou colocar todo esse laranja, tá? Que tem bem pouquinho, como esse laranja aqui, gente, é de cera, tá? Então, eu vou comprar, vou providenciar a... a em pó. Que a em pó, ela tinge super rápido, bem mais rápido. Ó, coloquei a laranja. Olha como já ficou diferente, tá vendo com a laranja? Ó, como que ela ficou, tá vendo? Aí, vamos lá, na sugestão da minha assistente aqui, vamos colocar um tiquinho, só um tiquinho, gente, não é muito não, tá? Porque senão, depois, ó, vai falar, nossa, Sônia, mas que coisa feia que ficou. Vamos colocar o marrom aqui, ó, gente, não é que acho que vai ficar bom o trem aqui? Olha lá. Ah, minha assistente, não é que você tava certa? Ah, minha fera. Gente, ó, aí, aqui, ó, a parafina, pra ela ficar assim, ó, bem cheia de bolinhas. Aqui, gente, minha assistente tá aqui, assim, ó, tá vendo? Dá pra ver aí? Cheia de bolinha? Pra ela ficar assim, a parafina tem que tá bem fria, tá? Bem fria que eu digo, é numa consistência que eu vou mostrar pra vocês. Ela vai demorar um pouquinho pra esfriar, tá? Ó, vou deixar aqui. Na hora que ela estiver bem grossinha, que você fizer assim, ó, que ela já começar a fazer bolha, é porque tá na hora. Se você, gente, eu tampei aqui a bancada, ó, porque tá vendo que pinga? Depois fica tudo cheio de gelzinho na bancada, tá? Então, pra facilitar a minha vida, eu coloquei esse papelzinho aqui, tá bom? Ó, então eu vou esfriar ela agora. Na hora, daqui a pouquinho, ó, na verdade, gente, ela tá começando a esfriar já, ó, tá vendo que eu já tô pondo a mão na panela? Se bem que minha mão é grossa, tá? Mão de cozinheira, né, gente? Ó, já dá pra colocar a mão, mas não suportável. Mas eu não vou deixar pra colocar muito tarde a essência, porque senão ela fica, vai endurecendo bem rápido, tá? Então eu vou colocar agora, tá bom? Aí, a quantidade de essência dessa proporção aqui tem 200 gramas. A parafina gel, gente, não pode pôr muita essência, porque se você pôr muita essência, ela vai turvar e você vai perder essa transparência dela, tá? Então, você tem que colocar uma proporção de essência menor do que a parafina de soja, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, seria 200 gramas, seria no máximo 20, na parafina de soja, seria 10%. E aqui a gente vai colocar 5%, tá? Só a metade. Por quê? Porque a gente não quer perder, né? A gente não quer perder o efeito de transparência dela, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, uma colher, bem pouquinho, ó, tá vendo? Esse tanto de colher aqui, ó, tá? Ó, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não tenho medidor ainda, vou providenciar, mas não é porque eu não tenho medidor que eu não vou fazer, né, gente? Tá? Então, aí, ó, a gente vai lá, pesquisa a quantidade. Então, aqui, ó, 5%, tá? Ela manteve a transparência, tá vendo? Que bonitinha que ficou. Ó, tá transparentinha. Do mesmo jeito, ó. Não turvou, não ficou feio, nem nada. Gente, vai ficar diferente, hein? Tô gostando do resultado. Vai ficar diferente da outra, que a outra ficou bem clarinha. Ficou tipo uma cerveja pilsen, um chope pilsen, e essa aqui já vai ficar uma coisa mais encorpada, né? Tá bom? Vou esfriar aqui mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que ficou. Gente, ó, ela já esfriou, tá vendo? Ó, como que ela já tá igual um mingau, tá vendo? Ó, ela já tá cheia de bolinha. Então, agora é hora de colocar, tá? Então, a gente vem aqui com o pavio, ajeita ele certinho. Ó, minha mão cheia de parafina, já mexendo na outra parafina, virou uma bagunça. Mas, no fim, dá tudo certo, ó. Pinga ela aqui, vamos lá dentro do copo. Ó, põe ela lá no centro. Não tem problema se ela descer, tá vendo, ó? Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com a parafina aqui, e vai fazendo assim, ó. Vai subindo e descendo, subindo e descendo, ó. Tá dando pra vocês verem aí, gente, ó. Não dá pra virar a panelinha porque, ó, mas dá pra vocês terem uma noção, ó. Sobe e desce, sobe e desce a panelinha. Não tem, não tem erro, ó. Aí coloca até onde vocês querem. Ah, eu quero mais espuma. Deixa menos aqui, ó. Tá vendo? Acho que pra mim aqui já deu, tá? Pra gente pôr a nossa espuma e ficar bem bonita. Tá bom? Deixa eu desligar aqui que o fogareiro tá ligado. Ó. Ah lá, tá vendo o pavio, gente, ó? Ele é, essa, essa parafina é maravilhosa pra trabalhar, tá? Eu vou pôr o rachizinho. Vou pôr o rachizinho aqui, ó. Ó. Ai, vamos lá, vamos junto. Ó. Vamos ajeitando aqui. E, opa, deu certo. Ó, deu certo, gente, ó. Que top. Ó. Top de linha. Deu certinho, tá? Ó. Pronto. Ajeitou. Ela vai secar um pouquinho. Gente, não demora muito pra secar não, tá? Ela seca rapidinho. Quando você ver, já foi. Ela já secou, tá? Então, aqui agora, eu vou pegar... Eu já coloquei um pouco de parafina aqui, ó. Pra ir adiantando a situação, mas ela já endureceu. Então, eu vou pegar a parafina quente que eu tenho aqui. Jogar dentro do bol. Ó. Tá? Jogar toda a parafina aqui. Não coloquei essência ainda, tá, gente? Porque ela tá muito quente. Se eu colocar a essência aqui, agora eu vou perder. Então, não é minha intenção, né? Tá? Ó. Você viu que a de cima tava bem molinha, né? E a de baixo já tava endurecendo. Ó o que a gente faz aqui, ó. Ó. As outras vão também derreter. E aí, aqui, ó. A gente vai batendo igual a gente bate clara de ovo. Tá? Mas, assim, ó. Ela demora um pouquinho pra esfriar. Porque ela tá bem quentona aqui, ó. Deve tá uns 100 graus aqui, mais ou menos. Tá? Então, a gente vai batendo ela aqui. Tá vendo? Ó. Vai jogando pra borda. Vai batendo. Vai batendo. E aqui, gente. Ela vai dar aquela consistência da espuma. Tá? Ó lá. Ela derreteu. Ela tá tão quente que ela derreteu a parte de baixo. Tá vendo? Mas é assim mesmo. Não dá nada. A gente agora vai aqui com calma, paciência, delicadeza. E vai batendo. Tá? Vai batendo, batendo. Gente, eu vou bater ela aqui até chegar no ponto. Não tem segredo. Daqui pra frente, ó. Você só vai deixar ela esfriar mais um pouquinho. Colocar a gramagem de essência. Qual que é a gramagem de essência que vai aqui? É... Perdão. Qual o ML de essência que vai aqui? Aqui tem 150 gramas de parafina. Tá? De soja. Misturadinha com um pouquinho de gordura vegetal. Pra ela ficar bem branquinha na proporção. Tá, gente? Uma parte de parafina pra meia parte de gordura vegetal. Tá bom? Foi isso aqui que eu derreti. Daqui a pouquinho eu vou pôr a essência. Então, aqui tem, vamos dizer, 150 gramas. Seria 15 ml. Vou colocar aqui os 15 ml de... Porque aqui posso pôr 10%, tá? Então, aí eu vou colocar os 15 ml de essência. Tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Gente, ó. Olha o ponto que ela ficou, tá? Gente, eu não fiz nada aqui, tá? Só peguei a parafina e tô batendo com o garfo até ela esfriar. Tá? Esse é o ponto da espuma. Se passar muito, se endurece, você não consegue colocar. E se deixar nesse ponto aqui é o ponto ideal pra colocar. Tá bom? Então, vamos tirar aqui, ó. Eu vou tirar o apoiador de pavio. Mesmo que ela dê uma tombadinha, não tem problema, tá? Na hora de pôr a espuma. Que é normal, tá? Aí, ó. Vamos pôr a espuma. Ó lá. Ó. Consistência da espuma. Ó. Se quiser dando uma batidinha. Ó. 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 Eu gosto que escorre, tá? Aí fica a gosto de cada um. Dá uma escorridinha. Ó lá. Deu uma escorridinha. Se quiser um pouco mais, põe um pouco mais. Pra mim, deu. Tá? Quem quiser um pouco mais, pode pôr um pouco mais. Vamos voltar o pavio pra lá. Ó. Não se preocupe que ela vai fechar aqui, tá? Parafina aqui, ó. Ó lá. Tá vendo como uma vela fica diferente da outra, gente? É isso que eu falo pra vocês. Olha a diferença dessa com a outra. É aquilo que eu falo pra vocês. Se você for fazer uma vela em série, faça todos da mesma cor, tudo certinho, do mesmo jeitinho, tá? Você não vai obter o mesmo resultado com dias diferentes. Gente, por exemplo, ah, eu coloquei a mesma quantidade. Ainda assim, você corre o risco de ficar diferente, tá? Gente, olha, esse foi o resultado de hoje. Vou colocar as duas aqui, ó. Pra vocês verem como ficou as duas. Ó. Dá pra ver, gente? Aí, gente, ok. Ó. Pronto, gente. Ó, o resultado de uma e o resultado da outra, tá? É isso aí. Depois eu vou tirar foto. Vou colocar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o copo de chope que eu prometi. Gente, esse foi o resultado final, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o copo de chope. Fazia muito tempo que eu não fazia. Fiquei até nervosa, tá? De fazer. Porque fazia muito tempo que eu não fazia. Mas, assim, ó. Não perdi a mão, eu acho, né? Tá? Vou só cortar o paviozinho desse aqui. Pra ficar igualzinho o outro. Ó. Uh! Às vezes faz isso, tá, gente? Na hora de cortar. E dá uma... Mas aqui ficou tudo certo. Tá tudo bem. Tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? Que é um copinho cortado pela metade. A gente usou pra queimar uma vela dentro. Tá vendo, ó? É sempre legal quando você vai colocar uma vela pra queimar, que ela não seja dentro de algum recipiente. Você colocar dentro de um recipiente de vidro, um pratinho embaixo. Pra não correr o risco de pegar fogo, né, gente? Que nem eu falei ontem na outra aula. Quem não viu, vai lá ver. A gente vai deixar aqui, tá? Pra vocês verem o vídeo de ontem. Que tá maravilhoso. Que foi o vídeo das suculentas. Que eu amei fazer essa aula. Tá bom? Gente, eu agradeço muito por vocês que estão inscritos. Que vão se inscrever agora. Tá? Já deixa lá o joinha. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.